É o baile dos vigares, tá tocando no paredão E aí o IDF, manda pra ela vai O IDF, o moleque do caminho de fogo, tá ligado? O IDF tá mandando pesadão, vai comer a catabuzeta ao mesmo tempo de ringar O IDF tá mandando pesadão, vai comer a catabuzeta ao mesmo tempo de ringar Né que foi plug, plug, plug o barraco balançando Né que foi plug, plug, plug o barraco balançando Né que foi plug, plug, plug o barraco balançando O IDF tá mandando pesadão, vai comer a catabuzeta ao mesmo tempo de ringar O IDF tá mandando pesadão, vai comer a catabuzeta ao mesmo tempo de ringar O IDF tá mandando pesadão, vai comer a catabuzeta ao mesmo tempo de ringar Né que foi plug, plug, plug o barraco balançando É que foi plug, plug, plug o barraco balançando Ficaл eu pactar com a tua carícia, movem com teus pensamento Então vem pra cá, ta boa, pois tu tá merecendo Vem pro acasalamento, acasalamento Foi quinhentas cavugadas desse bucetão guloso Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Foi quinhentas cavugadas desse bucetão guloso Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo O UDF, o moleque no caminho de fogo, tá ligado? O UDF tá mandando pesadão Vai comer catabuzeta ao mesmo tempo de ringano O UDF tá mandando pesadão Vai comer catabuzeta ao mesmo tempo de ringano O UDF tá mandando pesadão Vai comer catabuzeta ao mesmo tempo de ringano Eu deve demandar, não pensa não Vai comer, catar buceta ao mesmo tempo de riqueza É que foi, plugue, plugue, plugue O barraco balançando É que foi, plugue, plugue, plugue O barraco balançando É que foi, plugue, plugue, plugue O barraco balançando Eu ia acabar com a sua carícia Fudei com os teus pensamentos Então vem pra cá, tá boa Pois tu tá merecendo Vem pro acasalamento Acasalamento Vem pro acasalamento Acasalamento Vem pro acasalamento Acasalamento Foi quinhentas cavugada Desse bucetão guloso Foi quinhentas cavugada Desse bucetão guloso Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Foi quinhentas cavugada Desse bucetão guloso Foi quinhentas cavugada E se você é tão guloso, aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo Aqui nós fode, fode, trepa, trepa o tempo todo E aí o IDF, bora com ela, vai O IDF, o moleque do cabelo de fogo, tá ligado? É o baile do cigarro, está tocando no paredão